Pra que ficar dando show, se minha Positi viciou Contou pra casa, cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, 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 uou Cheia de sintomas de prazer Cheia de sintomas de braço Quando cê me olha, quando eu puxo seu cabelo Tu quer, em frente de costa, apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de É que fica dando show, se minha pulse te viciou É a dor pra casa, cheia de sintomas de Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou E voltou pra casa, cheia de sintomas de Cheia de sintomas de prazer Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Sou cheia de sintomas de Que확oda de Cheia de sintomas de braço Pra que ficar dando show, se me aposite viciou Retou pra casa, cheia de sintomas de Pra que ficar dando show, se me aposite viciou E voltou pra casa, cheia de sintomas de Cheia de sintomas de prazer